Opa querida, tudo bom? Meu nome é Rafael e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! Ah não gente, eu esqueci. Não pode rodar a vinheta não gente, é porque eu tô gravando com o celular e estou editando com o celular. Então pra passar a vinheta do computador pro celular, mó rolê. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês um arrumos comigo para o cinema. Eu vou me arrumar pra ir pro cinema com o meu pai. E olha gente, olha o meu estado. Eu tô cheia de glitter porque hoje foi meio que o último dia de aula, amanhã a gente só vai pra escola fazer prova. Eu tô cheia de glitter, eu tô toda assinada do pessoal porque eu não deixei assinar minha blusa, o pessoal me assinou literalmente. Então eu vou meio que do lixo pro luxo. Só meu cabelo que tá salvando né gente. Então eu vou fazer uma maquiagem, vou mostrar pra vocês tudo. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho né gente. Comentar também se você quer, que tipo de vídeo que você quer. Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem. Então, vamos pro vídeo! Então eu vou tomar banho agora e vou me arrumar. Então eu espero muito que vocês gostem. O que é que eu tô falando? Então eu vou tomar banho agora e vou me arrumar. Eu vou tomar o cabelo, já lavei ontem, só vou dar um jeitinho nele. E é isso, eu não vou mostrar de tudo no banho, porque eles me ficaram. Separei essa roupa aqui, mas eu não sei se eu vou ir com ela, porque minha mãe tá em casa ainda. Ela saiu, então ela vai ver se a roupa tá boa pra ir pro cinema, se tá muito arrumada, se tá muito desarrumada. Então é isso, tá passando um vídeo ou show? Então é isso, e logo logo eu volto. Falou, The Bye! Olho eu a cara da Decom, tá Decom, eu volto até com muito, socorro. Eu lavei meu cabelo, acabei lavando, porque tá mais ridículo. E porque minha mãe falou que não dá pra sair assim. Então eu lavei o cabelo e agora eu vou pentear, vou botar a minha roupa. Creme aqui da Lola, que chamou meu cacho, minha vida. Comprei outro, então eu não sei se ele é bom. Eu paguei, eu não, minha mãe. Acabei de terminar de pentear o cabelo, ó, ficou assim. Demorei quase um minuto, mas ok. Agora eu vou escolher minha roupa. Sim, gente, eu tinha escolhido aquela roupa, mas não vai ser aquela roupa mais. Eu vou escolher aqui. Eu adorei o creme, gente. Não sei como ele vai ficar depois, quando secamos, né? Eu vim aqui embaixo de novo e aqui tá. Esse vai ser o short, eu vou usar esse short preto de bolinha. Vou passar agora, né? Quando mais consigo, não é o ferro de passar. E eu vi essa blusa aqui, que é de manguinha. Vocês não vão entender nada agora, porque no caso... Vocês vão entender quando eu passar e botar ela no corpo. Minha roupa, depois eu tô de ações, porque eu tava penteando o cabelo, né? Lá atrás da luz tá ligada. E olha só, essa é a blusinha. E esse é o short, agora eu vou botar meu tênis. E, gente, adivinha o que que tá passando na televisão. E a gente tá passando garotas malvadas. Eu não vou agredir... Ah, eu não tô agreditando, gente. E esse aqui é o meu tênis, ó. É preto. É isso, normalzão. E agora eu vou botar ele. Meu pezão é 37, gente. Mentira, agora eu vou passar hidratante, né, meninas? Pra gente não sair russa na rua e nossa mãe querer bater na gente, ó. Esse tênis já é ruim de botar, ainda quero botar com uma mão, socorro. Ai, meu Deus. Prontinho, gente. Agora eu vou fazer minha maquiagem. Gente, agora eu vou fazer minha maquiagem. Gente, também não é no banheiro, eu não vou lá em cima só pra isso. Então, eu vou fazer minha maquiagem agora. Vai ser uma coisa bem básica, até porque eu vou no cinema, né, gente? Não vai ser, tipo, uma festa, essas coisas. Então, eu só vou preencher minha sobrancelha. Aí eu tenho a impressão de saber se eu peço. E vou passar esse gêmeo aqui, que é da minha mãe, no caso, mas ela beijou. Ai, meu olho, não acredito que eu fiz isso. E agora eu vou preencher a sobrancelha. Não sei se eu vou preencher, eu só vou deixar ela assim, só vou preencher. E, não sei, eu acho que eu só vou deixar ela assim, gente, porque agora eu acho que eu tô batalhada. Não precisar, eu vou passar um batom, vou passar esse aqui, ó. Eu queria passar um mais escuro, mas eu vou passar esse aqui. Então, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e comentar o que você achou. Ih, caramba, minha mão ainda tá suja, eu vou ter que tirar. Então, é isso, gente. Já mostrou pra vocês como ficou minha roupa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.